JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE ALL THE WAY Bom dia gente Super atrasado Nós viemos aqui Comprar coisas para terminar de gravar um vídeo Descobrimos outras coisas Estamos ficando louca Oba! Vamos mostrar o que eu tenho aqui Surpresa! Para próximos vídeos O que é isso? Taís O que é isso? Ta bem Ta bem Ta doei Ai Vai alonga Só mais uma coisa Ta o mãe Ta o filho Oi Pingo Oi Eu vou apertar o seu peito cabeludo Ai Ti Bumbum Chocolate Mourinho O que você está fazendo? O que você está fazendo? Graça? Pra que graça graça? Pingo Ele chuta Pingo Oi Barra meu Deus Muito obrigado Muito obrigado Tá bom Taís A loja está lotada Bom dia Taís Olá Nós estamos aqui na cozinha da casa nova Acho que vocês não tinham visto ainda né? Talvez sim, talvez não E olha só o que a Taís está fazendo Cake Pops A gente fez essa receita No vídeo que vai ao ar daqui a pouquinho Hoje E eu estou editando ele agora Quando esse vlog for ao ar Vocês já vão ter visto E olha só o que eu fiz gente Olha Olha Não está aqui ainda Vocês viram que eu dei conta de fazer? Voou tudo esse farelo no chão inteiro Ai eu já estava aqui tentando dar o dedo na tela Para ver se colocava o filtro da vida do snap Mas é a câmera do celular Não é o snap Então não tem filtro da vida Ai começar a vlogar só no snap Taís Em videozinhos de 10 segundos O que você acha? Tipo assim Às vezes a gente grava pouco vlog Mas no snap a gente grava o dia inteiro Por causa do costume Sim a gente está sem costume de gravar vlog Quando você está viajando Você vê as coisas Você grava Agora você está em casa fazendo coisas chatas Que arrumar bagunça É uma coisinha chata Mas a gente está aqui Vocês provavelmente viram a gente começar a fazer esses cake pops No vlog anterior né Taís? Não lembro Carol Eu acho que sim Olha em que lugarzinho a Paola achou para ela dormir na bagunça Hein? Estava preocupada que você não estava abrindo o olho Achei que tinham te batido Olha só que coisa mais fofa gente Ah é apertar essa coisinha Apertar Olha como ela gosta que apertinha Bom dia Hoje é sexta-feira antes do Natal E olha só estou organizando as minhas calças Porque faz pouco tempo que a Taís decidimos exatamente onde ficaram as coisas Então a mala agora das minhas calças está vazia Só tenho mais uma mala para esvaziar E aí tem um monte de caixa de papel O que você fez? Que achado que você fez Taís? Olha esse maravilhoso cinto Estou fazendo a dança do ventre né? Igual a dança Pior que estava na moda quando a gente comprou Porque nós o temos há tanto tempo assim Pois é eu acho que eu guardei ele exatamente por isso Talvez para dançar a dança do ventre Sei lá o que passa na nossa cabeça né? E aí estou aqui desarrumando minha última mala Achei mais calças jogadas Gente eu dei um susto na Paola Fui pegar o celular para filmar E ela estava aqui E aí o cabo coisou ela Deu um pulo para cima Foi só para rir Eu gosto de estar no meio da bagunça Olha que a gata fofa E claro que ela está em cima da minha calça preta Preenchida de pelo branco né Paola? Porque se fosse uma calça branca não tinha graça E aí arrumando a mudança Você percebe que tem dó de dar muita coisa embora Mas talvez não seja pela coisa Tipo pela roupa Mas pelas lembranças que trazem sabe? Tipo esse short eu estou aqui Eu dou ele embora ou não dou Acho que faz uns Um ano e meio que eu não uso Mas eu fui no Beto Carreira um dia com ele uma vez E foi muito legal Então sei lá Eu acho que eu vou desapegar E acabei de socar meu cotovelo no chão Gata 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 Paola Machucou a princesa Gente ela está escalando o colchão Um monte, um monte Paola Sem graça Ai eu chamei a Thaís Thaís eu dou esse short embora Vai Thaís sua resposta Claro Coisa mais brega Não é brega Não está usando mais esses shorts Ai eu gosto Mas vai eu vou desapegar Um monte de coisas para desapegar O que você tem aí Thaís? Cintos Eu organizei todos eles Coloco em saquinho assim ó Para não estragar É esse aqui eu não achei saquinho para pôr ele Mas aí tem que achar E os que não cabem eu coloco assim Que são esses mais grossos Com muito cuidado para não estragar Eu vou deixar aqui Vou colocar dentro do guarda-roupa Essa parte aqui que eu tenho que tirar essa bagunça que está aqui e achar um lugar para ela Se eu for Eu estava aqui organizando o guarda-roupa Daí eu reparei numa coisa que eu vou mostrar para vocês A diferença da minha parte e da parte da Carol Olha isso Esse lado aqui é o meu Olha o lado da Caroline Gente olha que bagunça Socorro E ela diz que isso aqui está organizado Não sei na onde Mas ela diz que está Então quem discute E Matheus está aqui furando para colocarmos a cortina Assopra É? Eu pensei depois Não, não assopra não Aí Carol o que você tem aí? Sujeira Façam isso quando vocês forem furar Uma folha de papel também funciona Bom dia Eu já acordei e tomei banho de segunda-feira depois do Natal E eu estou indo com o cabelo úmido E eu estou preparando as coisas para começar Então eu já separei um pouco dos pincéis O detergente neutro E aí esse tapete para lavar os pincéis ó Que a Thais tem vídeo como ensinando a fazer lá no canal E é super prático e ajuda muito na hora de lavar Nós estamos aqui na Havan agora A gente almoçou aqui E nós estamos olhando os tapetes Olhem o grande desse aqui O que a gente veio aqui comprar foi um blackout de pranço Curtida só falta achar as bolinhas dela né Thais? Só Para a gente conseguir pendurar A gente está aqui decidindo que tapete levar A gente queria o do rosa maior que a gente mostrou naquela hora Mas não tem Olha que lindo, vira aí Thais A gente está aqui rosa azul, rosa azul, rosa azul Estou derrubando as plaquinhas umas 50 vezes E aí eu estava filmando o disgueio Espero que tenha dado para vocês verem, não irritarem E aí tem o colorido Que é daquele lá daquele tamanho e ficaria melhor Só que não tem o rosa Só tem o colorido E a gente não sabe Daí eu até olhei Daí eu até olhei no site da Havan para ver se tinha outras cores Mas não tem E olha só o que eu fiz De novo Plaquinha arrumada no lugar né Estamos aqui olhando Oh, indecisão Testando o tapete Eis que eu venho trazer o tapete aqui Olha o que acontece de novo Aí eu fui ajeitar esse tapete E olha o chão Ai que hora Tem cortina Terminou Carol? Agora sim Essa foi a primeira vez que eu subi a escada Olha o bar Sei lá A gente tirou essa cortina umas três vezes para arrumar Mas ficou bom agora Ficou Aê Temos cortina E quase tínhamos tapete também né Carol Sim mas na hora de fora a gente acabou É como vocês votaram Vocês votaram no que a gente tinha gostado mais também Daí a gente vai esperar que talvez chegue Aham Chegando na sexta Daí no sábado Eles já colocam Já a gente vai lá sábado E aí a Carol está aqui Lavando Pincéis E ela está tendo um apoio moral super grande Olha o apoio moral dela. Tira o pé pra eu ver, pra mostrar a cara dele. Olha isso! Tilanguinho! Pitty! Tichinha! Acorda, Tichinha, o que é isso? Olha o super apoio moral que ele está dando pra Caroline. Super apoio. Eu esqueci de mostrar todos os pincéis lavados, ó. Todos esses aqui. E a gente gosta de deixar numa toalha de rosto pra secar. E tá aqui, todos eles. Uhul! Agora eu estou indo dormir com essa cara horrenda. E eu fui jantar na casa da minha avó. Eu voltei, a Thaís saiu. Então... Eu terminei mais ou menos umas oito horas de lavar os pincéis. A bagunça ainda reina por aqui. Ai, meu Deus. Tem... Ai, Paola! Tem uma gata que tá pegando fogo aqui. Dói! Ah! 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 Obrigado.